Leandro, quando você fala 20% do limite, como funciona assim? Então vamos lá. Imagine que esse Gold tenha um limite de R$ 5.000. E desses R$ 5.000, você gasta 20% dele. R$ 1.000. Se você gastar R$ 1.000, você não paga anuidade dos R$ 5.000. Então, o cartão tem R$ 5.000 de limite. Se você gastar R$ 1.000, é 20% dos R$ 5.000, você não paga anuidade. Isso todo mês. Se todo mês você gastar R$ 1.000, você não pagaria anuidade. Ah, meu limite é R$ 3.500. R$ 3.500 vezes 20%, R$ 700. Então se gastar R$ 700, não paga anuidade. Esses cartões da Sysprime. Os cartões Sysprime, para quem não conhece, é a antiga cooperativa Uniprime. E aí vocês estão vendo esses três mundos dos cartões do Uniprime. Esse cartão aqui é o antigo, talvez vocês tenham ele. Esse é o cartão atualizado da Uniprime. Esse cartão é a primeira versão que eu tinha do cartão. Esse foi o primeiro cartão que eles me deram. Alto relevo. Esse foi o primeiro que eles me deram. Ou seja, eu não pedi esses três cartões. Só para vocês ficarem cientes, que esse cartão foi o primeiro que eu recebi quando eu abri conta na Uniprime. Esse foi a troca desse cartão para essa nova versão. Foi a gerente que mandou também, não foi eu que pedi. E esse daqui, a gerente ligou e falou Leandro, já estamos trocando os cartões dos clientes. Posso enviar o seu? Eu falei, pode. E aí ela me enviou esse novo cartão. Então essa é a primeira versão, a segunda e a terceira. Eu não sei responder se antes dessa versão, se existia uma outra versão. Não sei. Se sempre foi esse, depois veio esse, depois veio esse. Só sei que em dois anos de conta, eu estou com três modelos de cartões. Vamos lá. O Sysprime, ele é uma cooperativa de crédito, a antiga Uniprime. Em algumas capitais, interior, em alguns estados, você vai encontrar o Sysprime. E com essa mudança, deu mais autonomia para a cooperativa poder voar. Então no caso, o Sysprime, ele tem mais autonomia para poder fazer talvez o que eles queriam fazer que outras, que a cooperativa Uniprime não permitia. E aí o que acontece? Esse cartão em si, do Sysprime, no caso esse cartão, ele está entre os melhores do Brasil, ele está entre os 15 melhores cartões do Brasil, mediante o pacote de benefícios que esse cartão tem. Então quando você fala de Sysprime, cara, logo na mente vem o que? Black. E justamente na minha cooperativa que eu tenho conta, a gerente falou que não tem nenhum Gold, nenhum Platinum, nenhum Black emitido na nossa cooperativa. Então segundo a gerente que eu tenho conta, segundo ela, nós não temos na nossa cooperativa nenhum cliente com essa versão Gold, Platinum e Standard. Mas é muito bonito, inclusive os cartões normais. Se você pegar, olha o Gold, como ele é bonito. Olha o Gold, como ele é bonito. Não é? O Gold é bonito. Olha o Platinum, como ele é bonito. Olha o Platinum. Não é bonito? Olha o Platinum. Olha o Standard. Olha o Black. Olha o Black. O Black é esse aqui. Está vendo aí? Olha o Black. Olha que bonito. Olha isso. Que bonito. E olha o Standard. Esse não tem anuidade. Então esse cartão aqui, ele não tem anuidade para sempre. É um cartão Mastercard, Standard, Internacional, Múltiplo, Débito e Crédito e não tem anuidade. Vamos começar por ele para a gente já entender o conceito. Esse cartão, eu acredito que cooperativa nenhuma emite. No caso da CIS Prime. Porque é um cartão muito ruim, né? Não tem benefício nenhum a não ser não pagar anuidade, não tem pontos, mas o spread é zero e o dólar é comercial se usar a Fala do Brasil. Mas é uma perda de tempo uma pessoa ter um cartão desse e usar ele sem ganhar nada em troca. Então eu acho que esse cartão se bobear nem é emitido. Mas tem no portfólio de cartões do CIS Prime. Esse cartão Gold, vamos pegar o Gold agora. Esse cartão Gold aqui é um cartão bonito. Eu achei esse conceito do Gold muito bonito. Cartão bonito. Ele é um cartão múltiplo, débito e crédito, pontua um ponto por cada dólar gasto. No débito também pontua. A anuidade dele é R$287,00. Doze parcelas de R$19,80. E se você gastar 20% do limite, você não paga anuidade. Então é um cartão legalzinho para você usar no dia a dia e transferir os pontos para a Lei Velo ou Tudo Azul. Leandro, quando você fala 20% do limite, como funciona assim? Então vamos lá. Imagine que esse Gold tenha um limite de R$5.000. E desses R$5.000, você gasta 20% dele. R$1.000. Se você gastar R$1.000, você não paga anuidade dos R$5.000. Então o cartão tem R$5.000 de limite. Se você gastar R$1.000, é 20% dos R$5.000. Você não paga anuidade. Isso todo mês. Se todo mês você gastar R$1.000, você não pagaria anuidade. Ah, meu limite é R$3.500. R$3.500. R$3.500 vezes 20%, R$700. Então se gastar R$700, não paga anuidade. Pontuação 1 ponto por dólar gasto. Os pontos têm validade 24 meses. Transfere para a Livelo e para o Tudo Azul. E é um cartão legal porque ele pontua tanto no débito quanto no crédito. Então se não tem limite no crédito, tem no débito. Então o débito é legal. O Platinum, o conceito dele também, ele pontua 1.5, a cada dólar gasto. E no débito, ele pontua 0.6. É a maior pontuação de um cartão de débito no Brasil atrelado a um cartão. Então o que acontece? 0.6 a cada dólar gasto no débito. E 1.5 a cada dólar gasto no crédito. E a validade é 24 meses. Transfere para a Livelo e para o Tudo Azul. Que é o programa do Sysprime. Anuidade é 2 de 28,80. R$ 345. Então também é interessante esse cartão. Para quem está abrindo uma conta na cooperativa e geralmente não consegue o Black, seria interessante esse cartão porque ele está entre os melhores cartões Platinum também do mercado. porque se você pegar o cartão do Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB, Banrisul, Banpará, Banco do Nordeste, C6 Bank, Nubank, Inter, BTG, BMG, não pontua débito dessa forma. Desses que eu falei, o C6 Bank pontua 0,3 a cada real no débito. Aqui é 0,6 a cada dólar no débito. Então, esse cartão tem uma pontuação legalzinha. Se eu não me engano, tem um cartão do Bradesco, eu não lembro qual cartão que é, é um cartão desativado. Ele pontuava no crédito 0,7. 0,7 é o que o Sysprime pontua no Black no débito. O Bradesco tem um cartão de crédito que pontua 0,7. O Sysprime, no débito, pontua 0,7. Só pra você ter uma ideia. Então, é um cartão, assim, vantajoso pra quem tá começando aí a trabalhar e ele isenta anuidade com 20% também. Seu limite for 5 mil, se você gastar mil, você não paga anuidade. E lembrando que os dois primeiros meses é isento a anuidade, tá? Recusou não, Diegão. Vamos aprovar amanhã. Vamos falar com a Érica amanhã, viu? Todos vocês amanhã vai abrir com a Érica, vai fazer direitinho lá, tá bom? Esse cartão Black, aí sim, é suculé. Esse Black aí, ó, é suculé. Top, viu? Esse Black aí é bom. Optei nesse cartão Black aí, só pra vocês terem uma ideia. Eu tenho conta com eles há dois anos, né? Então, esse cartão aí é uma... é uma relíquia, né? Podemos dizer assim. Que é um cartão muito bom, tá? O cartão, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge aqui. Sabe o que é ilimitado? É ilimitado mesmo. Esse cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge aqui. O titular, os adicionais e três convidados por visita. O que é por visita? Por visita é o seguinte. Se eu estiver em Guarulhos e eu passar na sala VIP do Lounge e quiser ir pra sala Gol, eu vou em seguida. não tem que ficar esperando três horas, quatro horas pra passar outro cartão. Se eu tiver... Um exemplo, tá? Tá eu, o Vitor Vasconcelos, tá o Zeguedi, tá o Lúcio. Tá nós três. Aí nós três vai lá na D Lounge. Nós sai e vai pro W Lounge. A gente sai e vai pro Bleyliotti. É ilimitado para convidados. Limitado a três por visita. Prestem atenção. Ilimitado para o titular, ilimitado para os adicionais e ilimitado para convidados. Limitado a três convidados. Tá? Então, eu posso levar três convidados por visita ilimitadas vezes. Tchau.